When I met you in the summer To my heartbeat sound We fell in love As the leaves turn brown Adivinha Sai da frente, é o trem É o Vitinho Ferraz, mané When I met you in the summer To my heartbeat sound We fell in love As the leaves turn brown Adivinha Sai da frente, é o trem É o Vitinho Ferraz, mané É o Vitinho Ferraz, mané É o Vitinho Ferraz, mané É o Vitinho Ferraz, mané